Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aqui seguindo o outro vídeo último sobre a atualização das minhas faus, tá? Aqui é outro local que eu cultivo, esse local é um local mais sombreado um pouco mas o resultado que eu tô tendo não é muito diferente do pallet da garagem que eu mostrei no último vídeo, tá bom? Eu vou mostrar aqui, é bastante fall pessoal, então eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, tá bom? Vou começar aqui por esse toco, ó, eu já mostrei ele pra vocês em outro vídeo, tá bom? Eu até pensei em tirar elas daqui porque o toco tava descascando muito mas aí eu resolvi não tirar não porque eu percebi que era só algumas casquinhas mesmo que tava saindo e elas estavam se desenvolvendo bem, então eu resolvi deixar aqui mesmo Vou começar com essa aqui, ó, essa primeira aqui Ela tá com haste também Ó, vocês estão vendo aqui? Haste floral, super enraizada, olha Ela gostou muito desse toco Ela vai, sobe, vai até a parede Aqui embaixo também, super enraizada, é a mesma planta, viu pessoal? Olha, super enraizada Eu tava dando uma limpadinha aqui nas folhas dela que tava no meio suja Eu costumo passar leite diluído em água até pra prevenir contra ácaro, tá bom gente? É, aproveitei e dei uma limpadinha Então pessoal, essa aqui tá com haste, essa primeira Essa segunda aqui, pessoal, do tronco Também continua super enraizada Também tá vindo com haste floral Estão conseguindo ver a haste floral dela? Também com haste Essa última aqui de cima, ela é bem grande, ó Ela é até pesada, a folha dela tá entorta Mas ela é enorme, bem grande Também super enraizada, a raiz dela tá indo lá na parede, tá subindo Também com haste floral Vejam Também com uma haste floral Desse lado aqui é uma falca que tava bem debilitada Ela tinha dado duas hastes Aí na ponta, ela deu dois cakes, pessoal Ó, bem bonitinho, já tá soltando raiz Esse cake aqui, ele tá meio torto Eu não sei o que aconteceu Mas eu vou deixar ele aí pra ver o que acontece Mas ela tá se recuperando bem Aqui o lugar é bem úmido Tem bastante umidade, ó Já tá saindo raizinha nova Tá se desenvolvendo bem também Essa aqui, pessoal, também É uma que eu coloquei aqui pra Pra ver se ela dava uma animadinha Porque ela tava com as folhinhas bem murchas Deixa eu ver se eu consigo tirar Ai, não vou conseguir Mas aqui, ó Notem que aqui Ela já tá Ela já tá respondendo E eu acho que eu tô vendo uma haste aqui Que eu não tinha visto Essa aqui eu não tinha visto Até porque ela tava em recuperação, essa planta Deixa eu ver, pessoal Agora pra gente descobrir junto Não, mas eu acho que isso é raiz Eu acho que não é haste, não Acho que é raiz Ela tá em recuperação mesmo Ela vai enraizar primeiro Aí depois vai sair Essa aqui também, pessoal Ela tava bem feinha lá fora Tava em outro lugar Eu coloquei ela aqui Porque esse é o lugar mais úmido que eu tenho Tô esperando ela se recuperar Ela tava com haste Agora bifurcou a haste E já tá saindo os botãozinhos lá em cima, ó Tão vendo? Também vai me dar flor Essa aqui, pessoal É aquela que eu fiz o coquedama E acoplei ele no cachepô de madeira Olha que linda o enraizamento dela Ela super gostou Olha, observa Aqui em cima, ó Super enraizada Ela abraçou todo esse cachepô de madeira Ela gostou muito, ó Eu fiz o coquedama E coloquei lá dentro do cachepô de madeira Tá bom? Essa aqui também Essa de baixo, pessoal Tá muito bem Super enraizada Continua muito bem aqui Ela deu duas hastes florais Ó, a raiz E tá saindo a florzinha na ponta Não cortei E ela tá saindo de novo Florzinha na pontinha Da haste velha Essa aqui, pessoal Também, ó Só que aqui eu coloquei Só um pouquinho de esfagno embaixo Não é coquedama, não Coloquei um pouquinho de esfagno embaixo Olhem as raízes Também o vegetal tá muito bem Essa aqui de cima É aquela da moringuinha Que eu sempre deixo ela com água Ó, de cerâmica Olha que gracinha Também tá com haste floral Então, uma gracinha Ah, falar em moringa, pessoal Esqueci de mostrar Aquela, o bebezinho O bebezinho com haste Passei, esqueci Lembram desses dois cakes Que eu tirei da fal E coloquei aqui Nesse vasinho de cerâmica Com pedrinha Olhem aqui O bebezinho já virou mocinha Olha Já tá com haste floral também Super enraizada Olha lá que gracinha Só na pedrinha brita Amarrei ali pra firmar Ela enraizou bem já E já veio com haste floral Vai ficar uma gracinha Esse arranjo Vamos voltar lá então, pessoal Então, aqui a murinha Que eu mostrei pra vocês Ela é bem bonitinha Essa fal Já tá formando Botãozinho Essa aqui de cima Pessoal Também É o coquedama Acoplado no cachepô de madeira Ó Também com haste floral Já com botãozinho Já se formando Uma graça essa E é só o coquedama Ó Coloquei ali Coloquei um pouquinho Desfagro embaixo Só pra manter a umidade E só Fixei ela ali Com palitinho Essa aqui, pessoal Também Tá super bem Super enraizada Olha Abraçou todo o O cachepô de madeira Bom enraizamento Também É coquedama lá dentro Tá, pessoal? Eu fiz o coquedama E acoplei a planta No cachepô de madeira Tá bom? Essa aqui também, pessoal Acoplada no cachepô de madeira Ela tá muito bem Ela tá bem enraizada também Ó Olhem lá dentro Pra vocês verem Gostou também Abraçou bem O cachepô Essa aqui, pessoal Também Ela é uma espécie diferente É uma pintadinha As folhas Tem a florzinha rosa Bem bonitinha Mas essa ainda não saiu Não saiu Não tá com haste É bem enraizada também Ó Aí ali eu coloquei Sfagno e caco de telha Ali dentro Olha aqui Pra vocês verem O enraizamento dela Que ótimo que tá Bem bonitinha Aqui em cima, pessoal É um dinheiro em penca Que eu tenho Eu gosto de pôr Bastante planta Aqui perto dela Sabe? Pra manter a umidade Aqui também, ó Eu tenho Essa planta Que eu esqueci o nome Que a gente usa Bastante no Natal É uma planta terrestre E eu gosto muito dela Ela é bem linda Então, pessoal Aqui é outra, ó Essas desse lado Elas tiveram ataque de ácaro Há um tempo atrás Mas já tratei Elas já se recuperaram bem Também, ó Com haste floral Linda Essa tá bem adiantada Eu acho que é branca essa Vasinho de barro Um pouquinho de esfagno Casca de pinos Pedrinha E um pouquinho de esfagno Em cima O adubo Eu já disse, né? Vocês sabem que eu uso Rimitsu Olhem o enraizamento dela Que perfeição Bem bonita Essa aqui do lado dela Pessoal, também Tá super bem Olhem o enraizamento Subindo na parede Super bem Essa planta O vaso todo A raiz tomando conta Super bem também Essa não tá com haste Essa aqui também, pessoal Ela tá bem também Ela é enorme essa planta Acho que é uma das maiores Desse lugar Super enraizada também, ó Tá vindo ali Com uma haste floral Deixa eu ver se dá pra mostrar Tão vendo ali? Apontando a haste Super enraizada também Super saudável Eu acho que é branca também, gente Eu adoro fal branca E tá com haste também Essa também tá com haste Essa de baixo aqui, pessoal Ela adora enraizar Olha o tamanho das raízes dela Estão subindo na parede Também é uma planta bem grande Olha que linda Também com haste floral Essa tá bem grandinha já Tá até formando botãozinho em cima Tá bem linda essa Essa aqui, pessoal Ela dá bastante cake Essa falenops Ela é amarelinha É da florzinha bem pequenininha Da caixinha de flor Super enraizada também Eu só coloquei ela Nesse vasinho aqui de cerâmica E coloquei um pouquinho De substrato só por baixo Coloquei ela por cima do substrato Só isso E ela adorou esse lugar Vejam Olhem o enraizamento Raízes longas Ela já floriu Aí eu cortei a haste Já cortei a haste velha Agora é só aguardar A próxima floração Aí tem mais essa aqui Que essa aqui teve Aquele ataque de ácaro Que eu falei pra vocês Que eu falei pra vocês Já tratei também Mas a folha Olha gente Como que fica A folha não volta mais ao normal Viu gente Ela tá tratada Não tem mais nada aqui Tá seco Mas agora é só as folhinhas novas Que vem Que vem saudável Essa é uma mini Que eu ganhei Eu fiz um brinde De uma compra Mas ainda também Não floriu Essa de baixo Pessoal É Tô tentando recuperar ela Ela tava bem debilitadinha Eu coloquei aqui Que é um lugar mais úmido Da minha casa Pra tentar recuperar Já tá saindo uma folhinha nova ali Sinal que ela já tá Já tá começando a se levantar né Então pessoal Era esse hoje o vídeo Tá Só uma atualização aqui Do meu outro espaço Que eu tenho aqui de falso Tá Eu espero que vocês tenham gostado Quase todas estão com haste Graças a Deus E eu queria mostrar mesmo Pra vocês verem Como que tá o andamento delas Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal Se gostaram Deem um joinha aí Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Tá bom pessoal Fiquem com Deus Pessoal Até o próximo vídeo Tchau